Sempre fui apaixonado por interpretação e desde pequeno eu também criava historinhas com meu pai. Ele tinha um gravadorzinho velho que a gente registrava essas esquetes, essas loucuras da gente. Geralmente eram monstros, super-heróis, robôs, histórias estilo além da imaginação. Ele fazia o cientista maluco, fazia o ajudante, ele fazia o Drácula, eu fazia o filho do Drácula. Ele narrava histórias de mistério e eu ficava rindo ao fundo, ou então fazendo sons da floresta. E com o auxílio de uma vitrolinha que a gente tinha para fazer a trilha sonora, quando ele não tocava violão também. Então isso foi me deixando cada vez mais à vontade, com interpretação, com criação, com toda essa coisa lúdica. Paralelo a isso também desenhava muito, meu pai, minha mãe, meu avô sempre incentivavam, comprava material de desenho, adoravam as coisinhas que eu inventava. Tinha cadernos e cadernos de monstros, de criaturas, de histórias de quadrinhos, enfim. Sempre me agradou muito esse processo de inventar coisas para me divertir. Culpa do meu pai, que também inventava o próprio entretenimento dele. Ele fazia trabalhos em madeira balsa, que é uma madeira mais fininha, maleável. Então ele fazia miniaturas de casa, fazia aviões, fazia barcos, fazia coisinhas para você botar chave. Meu pai era um homem da renascença. Meu avô tinha problema de dentadura, ele não conseguia acertar a dentadura dele. Meu pai cismou de aprender a fazer prótese, fez no quartinho dele lá, dos fundos, ao lado da cozinha, e criou uma prótese para o meu avô, estudou sozinho e fez. A minha grande inspiração para ser um dublador foi com o meu pai. A gente conversava sobre isso. Meu pai falava, poxa, por que você não vira ator, desenhista, ator, animador, dublador? A gente falava sobre isso. Ele disse, nunca deixe de ser artista, nunca deixe de explorar essas coisas em você. Não se deixe amargurar, jamais. Mantenha sempre o bom humor. Através de uma amiga minha chamada Cristina Anastase, jornalista. E a Cristina, assim como eu, é fã de Star Trek, Jornada nas Estrelas. E passou uma vez na televisão o filme Jornada nas Estrelas 4. E a adaptação da dublagem estava muito ruim. Estava bem deficiente. E a Cristina escreveu uma carta para o jornal O Globo e foi publicada. O que aconteceu foi que o dono da empresa de dublagem, VTI, nos chamou para um bate-papo. Fomos todos nós, a Cristina, mais alguns amigos. E o dono foi lá e conversou com a gente. E como eu sempre quis fazer dublagem e tinha feito só coisas amadoras, de interpretação e tudo, eu me formei com ele, com o dono do estúdio, como é que eu podia fazer para ser dublador. Ele então permitiu que eu ficasse estagiando no estúdio. É uma época diferente, né? 1990, 91. Então eu podia ficar no estúdio, estagiando, vendo como é que os grandes profissionais trabalhavam. Orlando Drummond, Garcia Júnior, tinha Oberdan Júnior, tinha... Nossa, tinha uma galera maravilhosa lá. Depois de um certo tempo, eu pedi permissão para o sindicato, para os atores, eu começasse a trabalhar com o registro provisório. E depois de um ano, eu consegui o definitivo, porque eu comecei a trabalhar muito. Comecei a gravar vários personagens, a fazer seriadas, comecei a ganhar um papel no Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, com o Worf, que é aquele clíngon. Fiz Ike the Cat, um desenho também, que foi muito querido nos anos 90. E eu deslanchei, comecei a fazer bastante coisa. Eu tive apoio total da minha família, graças a Deus. Meu pai já era falecido, ele morreu no final dos anos 80. Mas a minha mãe, a minha família em geral, que é pequena, sempre me apoiou. Meus amigos também apoiaram, ficaram felicíssimos. Ah, o Guilherme lá na televisão, a voz do Guilherme. Tem pessoas que me perguntam se foi necessário fazer algum curso ou então algum treinamento. Bom, o meu treinamento foi só aquele com meu pai quando eu era criança e toda a minha vida, né? Fazendo esquetes, brincando, escrevendo, interpretando, coisas amadoras que eu fiz em colégio, apresentações, essas coisas. Então, assim, a minha escola foi esse autodidatismo. Eu não fiz curso de dublagem, eu não fiz curso profissional de teatro, eu não fiz nada disso. Foi uma coisa pequenininha, numa série policial chamada Opperman, se eu não me engano. E era um cara falando mãos ao alto, era só isso.